Não é assim bebê, cê acha que o mundo gira em torno de você Eu fiz papel de bobo, acreditei, paguei pra ver É aquele ditado, corno é o último a saber Eu desandei de vez, e não aceito aquilo que ela me fez É tarde, mas atende o celular, tô castelando e tu vai ter que me escutar Paga de doida demais, paga de doida demais É mentira, sabe que isso não se faz Vou confessar, tô numa mágoa do carai Paga de doida demais Paga de doida demais Não vem com essa nem que todo mundo traz Vou confessar, tô numa mágoa do carai É sucesso, é mano DJ Não é assim bebê, cê acha que o mundo gira em torno de você Eu fiz papel de bobo, acreditei, paguei pra ver É aquele ditado, corno é o último a saber Eu desandei de vez, e não aceito aquilo que ela me fez É tarde, mas atende o celular, tô castelando e tu vai ter que me escutar Paga de doida demais Paga de doida demais Paga de doida demais Quer me tirar, sabe que isso não se faz Vou confessar, tô numa mágoa do carai Paga de doida demais Paga de doida demais Não vem com essa de que todo mundo traz Vou confessar, tô numa mágoa do carai